Meu pai era militar e comandava Cunha. E aqui eu cheguei e fiz a minha vida e em 1969 eu entrei na Força Pública do Estado de São Paulo, atual Polícia Militar. E logo que eu me formei eu vim para Taubaté, em 15 de janeiro de 70 que eu cheguei. O que você fez com a guarda do batalhão? Logo, minha primeira ocupação foi soldado da guarda do batalhão. Fazia parte da guarda do batalhão, composta de seis soldados e um cabo, um sargento. E nessa vida minha de soldado da guarda, eu fiquei aproximadamente dois anos nesse serviço, 24 por 24. E nas horas de folga nossa, nas 24 horas, a gente era escalado para o filme do Mazaropi. Então, automaticamente, não tínhamos folga. E o nosso serviço, quando dos filmes do Mazaropi, era organizar filas. Naquele tempo, a polícia organizava filas ali para assistir o filme. Porque dobrava as esquinas, os quarteirões, coisa incrível. E o Mazaropi, ele... nós vivíamos o regime militar. Então, a frente do batalhão, ela era fechada meia pista. Só se passava meia pista. A rua era de terra. E o Mazaropi não saía do quartel. Muito amigo do coronel era Iba. E estava sempre lá, tomando um cafezinho com ele. E quando ele entrava no batalhão, ele chegava no carro dele no batalhão, aliás, um aéreo híris preto. Não sei se era dele, se era de alguma organização. Ele chegava com o motorista dele e descia andando daquele jeito dos filmes. A gente rachava de rir. Era uma farra. Quando ele chegava lá, era só alegria. E ao subir a escada, o soldado acompanhava, ele virava e falava, não me acompanhe, não preciso de ninguém me amparando. E subia daquele jeito, jocoso dele, até a sala do comando. Ali entrava, batia papo e ficava horas e horas com o coronel era Iba. Tipo três horas e meia, quatro horas, mais ou menos. Aí saía do batalhão. Nós vivíamos em constante alerta durante o regime militar com os atos terroristas. Então, nós tínhamos a preocupação, nós sentimos delas ali, de olho atento, qualquer movimentação de veículo, de indivíduo em atitude suspeita. E um belo dia, o coronel era Iba, ao chegar ao batalhão, a guarda não estava formada. O que demorou alguns instantes, até avisar o cabo, até formar a guarda. Isso aí deixou ele muito triste. E ele falou assim, reuniu toda a guarda ali no saguão e falou assim. A partir de hoje em diante, eu quero que o sentinela aqui da frente, ao avistar o carro preto, imediatamente aperte a campainha duas vezes intermitentemente. Foi bem claro? Isto não é a... E, caso venha ocorrer a mesma coisa, não tenham conversa com quem rai. Eles colocam o dedo no meio do mapa, giram a mão, vocês vão encontrar Rifaina, Cândido Mota, Barranca de Paranapamema. Aqui a gente levando a sério, mas ele era muito brincalhão. E, quando foi um belo dia, a gente estava aguardando ele chegar e o sentinela de hora ficava de olho em possíveis ações de terroristas e olhando lá de onde o coronel Araíba vinha. E, em dado momento, aparece o aéreo ilis preto, porque em Taupaté só tinha dois aéreos ilis pretos, em 1958. O do bispo e o do comandante do batalhão. Só dois aéreos ilis pretos. Nessa hora, aponta lá o aéreo ilis preto, o sentinela incontinente, deu duas apertadas na campainha, o comandante da guarda formou a guarda, ainda deu as primeiras vozes de comando. Guarda-se, sentido! E, esperando o coronel Araíba descer. Lendo o engano, quem desce é um mazarope. Mas a guarda já estava formada. Então, o cabo, imediatamente, porque não faz jus ao regulamento de continência, então, imediatamente, desfez a formação inicial, deu descansar novamente, e deu fora de forma. Mas o mazarope, não entendendo do contexto militar, do regulamento de continência, chegou e agradeceu o comandante da guarda. Poxa vida! Muito obrigado! Eu não merecia tanto assim. Que honra! Sempre tive essa honra de ter guarda formada para mim. E o cabo ficou quieto. E nós entramos. levamos o mazarope até a sala do coronel, que ainda não havia chegado. E nisso, chega o coronel. Aí, guarda formada, normal, formou a guarda, pelotão sentido, pelotão ombro arma, apresentou a guarda para o comando, desfez a guarda, e o coronel Araíba subiu. O coronel Araíba subiu. Oh, mazarope! Puxa vida! Que beleza te receber aqui, rapaz! Faz uma semana que a gente não se vê. Que coisa! Vamos? Oh, Montemor! Manda vir um cafezinho para nós aí, quentinho! Aí, o ordenança veio com um cafezinho e tal. Essa foi a primeira passagem que marcou a minha vida sobre o mazarope. E depois, eu não sei se foi quando ele estava descendo junto com o coronel, eu sei que tinha um clima de medo, de receio, por causa daquela ameaça que o coronel havia feito. Não é? de formar a guarda, a guarda não estar o esperando. Então, achou que alguém ia falar para ele da guarda que foi formada por mazarope, ia dar na mesma coisa. E o mazarope ficou sabendo disso. Não sei a razão, ele ficou sabendo disso. Então, ele pediu para o coronel Araíba. Iraíba, não transfere o soldado que formou guarda para mim, não. você falou, aí era o ilis preto, ele apertou a campainha. Isso foi uma ironia do destino, não faça nada para ele, não. Acabou a conversa, eles foram embora. e eu devo aqui ressaltar a bem da verdade, que o sentinela do batalhão era eu. Era eu. Eu devo isso ao mazarope, senão eu estaria em Araraquara, Verão Preto, Jaguariúna, longe daqui. A outra passagem foi com o mazarope visitando o coronel Araíba novamente, em razão dos filmes, Jack Fofoqueiro, Banda das Velhas Virgens, Jackão Fofoqueiro no Céu, Jack o Capeta, todos esses filmes teve a participação de soldados da polícia militar para inserir na peça uma viatura, mesmo que não participasse, como coadjuvante. E o... Nesse dia, o Anísio Silva foi fazer uma visita para o coronel, e sem guarda formada, é lógico, o coronel já estava esperando. Ele entrou e... se abraçaram e tal, e ele falou para o coronel, coronel, você me disse certa vez que você gosta muito de músicas antigas, ah, eu sou apaixonado por músicas antigas, música da minha época, muito apaixonado, então, e você me falou daquele, daquela música, fez com que eu não lembrar, o Anísio Silva, é o... alguém me disse, essa música não sai do meu pensamento, o Mazaropi, puxa vida, ah, o... Iraíba, eu esqueci um... um documento lá no carro, posso buscar? Ah, vai lá buscar. E o... Mazaropi retorna com o cantor do Anísio Silva. Foi uma alegria. Eu não acredito, Mazaropi, que você está fazendo isso para mim. Isso é uma alegria muito grande. Então, já que você está aqui, Anísio Silva, toca umas músicas para eu ouvir aqui. E o Anísio Silva, então, cantou Alguém Me Disse e outra música Tu Somente Tu. Esse foi o dia mais feliz, eu acho, do coronel no quinto batalhão. E ele abraçou o ídolo dele. Essa conversa estendeu até oito horas da noite. Das duas às oito horas da noite. Então, essa vida do Mazaropi, Mazaropi ligada à polícia militar, tem outros casos que eu não tenho conhecimento, mas que, com certeza, outros sabem. Porque outros que quando o Mazaropi chegava lá, anos antes.